Crime, né, um senhor de 86 anos, esse que aparece aí no vídeo, foi brutalmente assassinado, a polícia encontrou, inclusive, no local, né, uma pedra, essa pedra pode ter sido utilizada, a polícia acredita que sim. Agora, a polícia também investiga o que teria acontecido, já que todos os pertences, o dinheiro também, desse senhor, ele foi levado, Silvia. As pessoas, né, lá da região ficaram bastante assustadas com essa informação, a polícia faz diligências, nesse exato momento, a polícia civil, pra tentar encontrar imagens ali, e também do circuito de segurança que possam ajudar a polícia nesse caso. Nós recebemos, inclusive, aí, essa, uma sonora explicando tudo do próprio delegado que toma conta desse caso, pra tentar descobrir o que aconteceu no caso desse idoso. Silvia. Obrigada, Fred Silveira. Vai, coloca. Vamos aí, em fase de conclusão dessas investigações, já identificamos aí, possíveis autores, então, logo, nós temos aí, em mão, medidas judiciais, nós vamos dar cumprimento e levar esses agressores aí, desse crime bárbaro, para a cadeia.